A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 3 de junho de 2020, quarta-feira. O Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 12, versículos do 18 ao 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar a descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar a descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos setes deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem os homens e as mulheres, não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos? Vós estáis muito enganados. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.